Hoje eu vou falar de mais uma uva branca, a Sauvignon Blanc, uma uva que tem estilo próprio no Luar, em Bordeaux, no Chile, na Nova Zelândia, bora pro vídeo. A Sauvignon Blanc já começou em grande estilo, foi citada pela primeira vez na obra de François Rabelais, Gargântua e Pantagruel, de 1535, e Rabelais nasceu em Chinon, é filho do Luar. Os brancos de Sancerre, Puy e Fumé são bons exemplos de qualidade em vinhos de Sauvignon Blanc do Luar. Há quem diga que a variedade pode ser originária do sudoeste da França, região de Bordeaux, onde é usada para vinhos secos, na maioria das vezes com estágio em barrica, ou nos vinhos doces de Sauternes e Barsak em uma parceria notável com a Semillon. Embora a Semillon seja a uva mais importante e sempre ter a maior proporção nos cortes, a Sauvignon Blanc aporta acidez que é indispensável no equilíbrio dos vinhos doces. A acidez evita que o vinho doce fique enjoativo. Quando eu visitei a região e conversei com o Jean Jacques do Bordeaux, ele me contou os detalhes sobre esse milagre chamado Sauternes. Históricamente, o vinhoble de Sauternes foi implantado na riva esquerda, ou seja, no sul da zona das Graves. Nós estamos no sul da Graves. Então, há uma razão para a localização do vinhoble de Sauternes, pois é um pouco ao carrefou da Garonne e da intersecção com o pequeno affluente da Garonne, que se chama Siron. E esse Siron vem e traz a causa das Landes. Isso é um pouco frio, e quando esse pequeno affluente arrive no vinhoble e encontra a Garonne, isso gera vapor, des brouillardes, que são propizes à implantação do Botrytis, que é um champignon, e que precisa de essa alternância de umididade e do soleil. É por isso que é um microclima muito especial, e é também por essa razão que o vinhoble de Sauternes não é reproduzível em muitos outros lugares do mundo. E, de fato, é o maior vinhoble de vinho de Vinho de Porrê-Turnoble do mundo. E, de fato, é o maior vinhoble de vinhoble de Vinho de Porrê-Turnoble do mundo. E, de fato, é o que nós temos na produção de Vinho de Porrê-Turnoble do mundo. A especificidade de Barsak, em relação a Sauternes, é que nós estamos em um solo calcaire, então, há 40 centímetros de argile, e, depois, o calcaire que você vê sobre os murs, então, esse sol calcaire. Então, o que muda do vinho? E, de fato, o calcaire ajuda a fazer vinho mais acido, com um pH mais baixo. Isso é muito importante para os vinhos líquoreus, porque um vinho líquoreu, se ele não é que líquoreu, não é muito interessante. Para fazer vinho que vivem e que suscite l'attirante dos consumidores, tem que ter um equilíbrio entre o açúcar e a acididade. E os grandes vinhos líquoreus são sempre vinhos, obviamente, líquoreus, mas com uma acididade muito elevada. Aqui, em Barsak, nós temos uma habilidade natural para fazer vinhos mais acidos que ailleurs, com esse calcaire que você vê sobre os murs, que, em fato, é no sol. Vamos atravessar os pequilíbrios e estamos em Sauternes. E estamos em Sauternes. Antes, tudo em Barsak. Antes, tudo em Barsak. E então, lá, em Sauternes, o que muda? Você vai ver, é um pouco mais vallonné. Tem muitas expostas no sul. E estamos em Sauternes, que é o sol typico da riva da Garonne. Finalmente, Barsak é atypico. Barsak, de l'argue sobre o calcaire, sobre a riva da riva, não é lógico. É por isso que os vinhos de Barsak têm um estilo bastante atypico. Então, vamos lá. A Sauvignon Blanc foi identificada em Bordeaux e mencionada em 1710, em 1720 e depois em 1736. Em Puy-sur-Loire, a menção oficial vem em 1783 pelos nomes de Sauvignon Fumé ou Blanc Fumé. A análise de DNA mostra que ela é filha da Savanhã, mas o pai desconhecido. Provavelmente uma variedade selvagem já extinta. Está presente há muito tempo também na Borgonha, onde a variedade da Océ Sambris, dependendo do terroir, pode ter mais aromas de maracujá, manga ou toques mais vegetais de aspargos. Talvez toques minerais de pedra de isqueiro, principalmente em Puy-sur-Loire e até notas florais de acássia e outras flores. O frescor que a alta acidez provoca nos vinhos faz com que os enólogos, na maioria das vezes, engarrafem os vinhos sem passagem por madeira. Luar, Chile e Nova Zelândia produzem vinhos mais frescos. Os brancos secos de Bordeaux e os chamados Fumé Blanc da Califórnia, são vinhos mais encorpados, com passagem por madeira, untuosos. Robert Mondavi bem que tentou fazer vinhos frescos e aromáticos na Califórnia, ainda nos anos 60. Mas os consumidores americanos torceram o nariz e aí surgiu o Fumé Blanc. Com passagem em barrica, muitas vezes batonagem, que resultam em notas de baunilha, manteiga e tostado. Os americanos gostaram, e foi graças a essa aventura californiana que a uva acabou chegando na Nova Zelândia. Mudas levadas à Universidade de Davis, da Califórnia, foram plantadas em um campo de testes no começo da década de 60, e encontradas pelos irmãos Bill e Ross Spence, da vinícola Matua. Eles acabaram retirando algumas mudas dias antes do campo de testes da Sauvignon Blanc ser desativado e destruído, por causa de um julgamento errado, que relatava que a variedade não tinha se adaptado em solo neozelandês. Ross Spence plantou cerca de 250 pés, mesmo sendo informado de que a variedade crescia com vigor e era suscetível a doenças. Anos depois, os irmãos Spence lançaram 400 garrafas, que não agradaram muito os neozelandeses, que acharam os aromas muito poderosos e agressivos. Mas na boca, a acidez trazia um frescor incrível, e outras vinícolas gostaram e investiram junto. Em pouco tempo, o mercado internacional aprovou, e a Sauvignon Blanc da Nova Zelândia atingiu o sucesso que vemos hoje. No começo dos anos 90, foi a vez do Chile avançar com a variedade. Deixaram de lado os lugares mais quentes e encontraram o terroir ideal para a Sauvignon Blanc em regiões como Leida, Elk e Limari, entre outras. Aí sim, os vinhos ganharam o caráter da uva. Enfim, a Sauvignon Blanc tem estilos bem marcados. Para citar grandes exemplos, eu fico com apenas três, que são realmente fora de série. O Silex de Diedaguenot, o Le Chateau de Nozé, do Domaine Lado 7, que é um Puy Fumé, os dois do Loire, e o branco do Chateau Aubrion, o Aubrion Blanc, que é um corte com assemion produzido em Bordeaux. A variedade é a oitava uva mais plantada no mundo, terceira entre as brancas. Como podemos ver, é uma uva de várias facetas. É uma uva que pode ser de vinhos frescos, vinhos complexos, vinhos doces e até espumantes. É uma super variedade.